Olha isso, vim beber água e vê se eu posso com uma coisa dessa. Ó, depois, é três horas da manhã, estão tudo ativas as duas, correndo para um lado e para o outro, querendo sair, né? Ó, mas agora, ó como que elas estão. Olha isso. Vê se eu posso com uma coisa dessa, ó. Ó, o Xande chegou do serviço e eu tô passando um sequito lá dentro. A Amanda tá organizando a sala ainda, ó. Aí é, aí é, falta pendurar esses instrumentos aqui, para aí já ficar tudo no lugar. E o Xande, ele tá trocando, ó, os espelhinhos. Deixa eu mostrar para vocês. Oi, gente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele trocou, ó, já tá prontinho, ó. Acende aqui e apaga aqui, ou vice-versa, né? Ó. Aí apaga aqui, ó, que o Xande já colocou também, né? Então, eu vou para o meu quarto, eu acendo a luz. Amanda vem para cá, pode apagar ou acender. Aqui ele tá tirando, ó. Isso aqui nem a proteção tinha. Ó que bonitinho que ficou, estaladinho, tá vendo? Aí ele já tirou isso aqui, ó, que é o antigo. Então, ele tá trocando tudo. E cadê ele? Aí ele tá aqui, ó. Dá um oi, pessoal. Oi, pessoal. Boa tarde. Trabalhando, hein? Trabalhando. Muito bom morar em chácara? Bom demais. Tem bastante coisa a fazer. Por enquanto, nós só estamos trabalhando, né, Xande? Por dentro. Ainda não curtimos, né? Isso. Vamos ver, a hora que chegar o lazer, aí sim, hein? Mas também uma coisa que ele vai fazer, gente, vai ficar pronto, não precisa ficar mexendo, né, Xande? Não. Trocou é uma vez só. Mas olha só como tá a antiguinha, ó, tá vendo? Aí ele tá atualizando tudo, colocando todas dessa daqui, ó. Assim, ó, tá vendo? Moderna. A moderna. Falta trocar dali e aqui também, ó. Olha essa daqui, a situação. Ó, tem capa, ó. Isso aqui aberto, cai um monte de areinha, cai mosquitinho, né? E olha isso aqui, tá vendo? Dá até medo de usar. Então, ele tá trocando tudo, essas tomadas. Acho que o quarto dele finaliza, né? Finaliza. Ah, é. E os bocal também, ele tá colocando um bocalzinho fechadinho pra não ficar caindo pó, mosquitinho, né? Vou mostrar pra vocês. Ele colocou ali na... Deixa eu mostrar. Aqui já tinha, né? Só que tava sem o vidro. Aí nós colocamos o vidro. E aqui, ó, tá vendo, ó? Aí ele tá colocando o bocalzinho assim, porque fica tudo fechadinho, né? Fica assim, mais bonito de se ver. E não fica caindo também mosquitinho, não fica caindo pó. Vou mostrar aqui o meu quarto. Nossa, minha saia até virou. Ó, eu limpei o chão. Tava cheio de mancha, ó. Ficou bem limpinho. O quarto ficou pronto. Só falta também colocar aquele bocal de luz, que eu não sei se ele vai por hoje. Aí aqui no banheiro eu dei uma limpadinha, mas ele também tá trocando ainda as coisas, ó. Ele tá trocando. Ele vai trocar esse aqui. Até trouxe ferramenta. Aí ele já trocou aquele lá, ó, que tava caído pra fora. Tava horrível, né? E o que eu fiz? Eu limpei aqui o meu banheiro, dei uma lavadinha rápida. Troquei a tampa da bacia, que ela tava um marrom bem escuro. Coloquei ali, ó, o suporte de papel higiênico, né? Coloquei a tampinha do ralo. Ali tinha um monte de mangueira pendurada, amarrada. Tirei tudo, né? Pra ficar mais clean. E eu coloquei, gente, de molho esse banheiro, ó. Ele já tá lavado, mas ele tava com bastante crosta, ó. Lá no fundo dá pra ver, ó. Tá vendo? Tá bem preto. Aí eu coloquei bicarbonato e vinagre. Bastante vinagre. Tá puro, tá? Só vinagre e bicarbonato. E vou deixar aí de molho. Já avisei o pessoal, né? Mas o banheiro tá lavado. Eu só deixei de molho mesmo por causa da crosta. Que aí com o tempo eu vou tirando, mas já saiu bastante. Se vocês verem o vídeo do tour, que eu... Aliás, o vídeo da faxina, ali, ó, tava encrostado todo o fundo. Ó como já tá soltando, né? Mas vai um tempo ainda pra limpar tudo. Mas, ó, assim, ó. Ficou mais clean. Ó, tá vendo? Eu coloquei lá a mangueira, cortei, encaixei o bocalzinho, né? Aí vai ficando melhor de se ver. Mas tá tudo limpinho, ó. Passei um sequito aqui também. Lavei, passei um sequito. Aí tá assim, já coloquei aqui, ó, o meu sabonete líquido da Rosanescence. Maravilhoso, gente. Pensa. Coloquei um em cada banheiro, né? E eu preciso comprar um balde pra colocar roupa suja, né? Em todos os banheiros. Pra não ficar assim, ó, feio desse jeito, né? Mas, por enquanto, tá assim. E é isso. Tudo organizado pra cá. Aos poucos, a gente vai colocando tudo em ordem, né? Quando ela limpou esse vidro aqui, que a gente só tinha lavado, né? Então, ficou aquelas marcas de respingo todinho no vidro. Mas, como a gente tava com pressa, muita coisa pra fazer. Eu falei, bom, a gente lavou e tirou a sujeira grossa. Depois, a gente vem fazendo acabamento, né? E ela limpou os vidros, ó. Tá bem limpinho. Ele tem uns riscos, porque é vidro antigo, né? Mas ficou tudo limpinho, ó. Ficou perfeito, perfeito. Ela tá aqui, ó. Que pose é essa, Amanda? Eu cansei. Cansou? Toda vez que ela cansa, ela senta em posição diferente. Ela colocou aqui a cortina. Essa aqui deu certo? Deu. Ela tampou? Ficou só uma pressinha. É, as janelas aqui são bem grandes, gente. Bem largona, ó. Mas entra bastante ventilação. E aí, ela colocou essa daqui, porque aqui ficava na outra sala. Ela ficou muito comprida. Demais, né? Então, por agora, a gente vai usar essa daqui só pra tampar mesmo. Ficou tudo branquinho, ó. Ela terminou lá em cima. E é isso. Começando a arrumar aqui um café da tarde pra gente. Já coloquei o bolo de banana. Coloquei requeijão, manteiga, maionese, pão, mortadela, os talheres. O pão que o Xande gosta. Amanda gosta também. Peguei um pit stop pra mim. Vou pegar as outras coisas. Tá vendo? Fica bem, né? Tampadinho ali o buraco. Bem arrumadinho. Aí, aqui também, ó. O Xande colocou as tomadas. Eu não tô mostrando ele parafusar, porque são muitas e demora demais, tá? Aí, aqui ficou. Ali também ficou parafusadinho. Aqui, ó. Também. Tudo novinho. Agora, ele tá instalando chuveiro. Ele tá tirando esse daqui. Ele até instalou esses dias, mas esse daqui não tá funcionando, né, Xande? Não. Então, aí não tá funcionando esse chuveiro. Aí, ele comprou chuveiro e cano pra instalar aí. Ó, vamos testar o chuveiro aqui que o Xande instalou? Agora sim, né? É isso aí. Vamos ver. Ele tinha instalado o outro chuveiro. O chuveiro não funcionou. Depois pegou um outro. Não tinha o cano pra rosquear. Agora, ele comprou o cano, né? Comprou tudo novo, ó. Ó, que instalação bem feitinha, ó. Acho, né? Ó, aí sim, hein, Xande? Tá quente? Água quente. Opa. Aí sim, ó. Já temos mais um banheiro pra tomar banho. Pode pôr no dois aí. Porque como tá calor... Isso. Só depois eles limparem aqui. E já tem chuveiro aqui, ó, gente. Então, outra etapa concluída com sucesso, né, Xande? É isso aí. Eu vim aqui fechar a janela. O vidro, na verdade. Porque senão entra pernilongo, gente. Deu cinco horas, ó. Tem que fechar. Senão, entra pernilongo. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou espirrar um pouquinho do home spray da Rosane Essence pra dar aquele cheirinho de casa, sabe? O cheirinho da minha casa. Porque lá na outra casa, nossa, eu passava um pouquinho da essência. Ficava uma delícia o ambiente, ó. Prontinho. É o suficiente, né? Agora tá fechadinho aqui. Depois eu fecho a janela. Por enquanto eu vou usar essa claridade aqui. Mas o vidro tem que fechar. Senão ninguém aguenta depois. Pernilongo tá comendo a gente vivo. Cinco e vinte e dois. Cafézinho pronto aqui, ó. Tava acabando de gravar o vídeo do projeto. Olha que vista maravilhosa. Olha esse... Olha essa nuvem, gente. Que maravilha. Então, bora tomar o nosso café.